Oi meus amigos do canal do Claudio Henrique, sejam todos bem-vindos, sou o criador deste canal e hoje vim compartilhar com vocês a montagem da minha árvore de Natal. Então vamos lá, acompanhe aí o passo a passo. O mês de dezembro é considerado por mim o mês mais especial de todos. É o mês que eu nasci, sou do dia 14 de dezembro, é o que torna mais especial ainda. E ainda tem o nascimento do menino Jesus, dia 25. Então dezembro é o mês ideal para refletir sobre tudo o que vivemos ao longo destes outros meses que passou. É o mês de festas do aniversário do menino Jesus, de realizar sonhos e principalmente viver em paz e feliz. Seja bem-vindo dezembro. Então vamos lá, acompanhar o passo a passo. Vou colocando aí as bolinhas de feite de Natal, uma por uma. Primeiro passo, pronto. Dou uma conferida ali, dou uma ajeitada, vi que estava faltando algumas bolinhas, coloquei mais. Minha árvore é rústica, eu peguei uns galhos na rua mesmo, enrolei ali, amarrei eles com a corda de sisal e fui colocando, amarrando as bolinhas nesta corda mesmo. Minha árvore é rústica, eu peguei uns galhosos e fui colocando, amarrei eles com a corda de sisal e fui colocando, amarrei eles com a corda de sisal. O que me deu mais trabalho foi colocar os fiozinhos nas bolinhas para estar amarrando, mas tirando isso foi bem tranquila a montagem desta árvore. Minha árvore é rústica. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Ainda falta muita coisa. Mas está ficando assim. Então eu peguei a cola quente para estar colando alguns que não dá para amarrar. Observam lá na porta quem está lá batendo para entrar. A Mari, minha companheira. Mas eu não abri para ela porque ela estava me atrapalhando. Ela estava brincando com as bolinhas e acabei que deixando ela lá fora mesmo. Porque senão ela ia me atrapalhar e eu não ia conseguir terminar essa árvore de Natal. Intento. A Mari, minha companheira. Comentem aí o que estão achando da minha árvore de Natal. As ideias de vocês já posso estar pegando para a minha próxima do ano que vem. Agora eu vou enrolar. uma fita de Natal na árvore para dar aquele tchan a mais. E está ficando bonito. E está ficando bonito. A Mari, minha companheira. E está ficando bonito. A Mari, minha companheira. E está ficando bonito. Aqui está ficando bonito. Então fui ali enrolando a fita E assim deu um pouco de trabalho pessoal Não cheguei a filmar todo o passo a passo Até porque eu tinha que fazer os laços ainda E eu precisei de pedir ajuda Para os meus amigos que vieram e me ajudaram Então este foi o resultado Espero que gostem Ficou assim bem bonita Ficou do jeito que eu imaginei Então com a ajuda dos meus amigos Valeu a pena Então curta Comenta E compartilha pessoal Para estar me ajudando Para estar fazendo os próximos vídeos Ok? Então ficam todos com Deus E até um próximo vídeo Desde já Desejo a todos um feliz natal E um próspero ano novo Tchau pessoal E até o próximo vídeo Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.